Para começar a comparação, o Motorola Edge 30 Fusion é um smartphone 5G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A73 5G também é um aparelho 5G Dual Chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o Edge 30 Fusion tem um display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do A73 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora na parte traseira do Edge 30 Fusion, vem a câmera principal tripla de 50, 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A73 5G traz câmera principal quádrupla de 108, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 30 Fusion foi lançado com sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o A73 5G também veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4.400, o Edge 30 Fusion tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A73 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Edge 30 Fusion são as bordas curvas com várias funções, as câmeras com estabilização ótica em modo noturno e os alto-falantes estéreo. E os destaques finais do A73 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto